Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje vim aqui atualizar vocês da minha revitalização dos caixos Já faz alguns dias que eu mudei totalmente a minha revitalização dos caixos Então eu decidi compartilhar com vocês tudo Quais são os produtos que eu tô utilizando no meu cabelo Qual é a forma, qual é o jeito Os meus truques, né? Que a gente sempre tem alguns truquinhos E também algumas dicas maravilhosas, tá? Então eu espero muito que você goste desse vídeo E que acompanhe esse vídeo até o final Pra você não perder nenhuma dessas dicas Para você ter simplesmente aquele cabelo revitalizado do sonho Então desde já, amiga, se você gosta desse tipo de vídeo Não esquece de deixar o seu like, tá bom? Se inscrever no canal se você não é inscrita E compartilhar esse vídeo aqui com a sua amiga Pra sua amiga também acompanhar essa revitalização dos sonhos Junto com você e comigo E chega de rolar, só vamos lá começar o nosso vídeo de hoje Porque temos um vídeo aí muito longo De uma revitalização maravilhosa Então, bora lá! Bom, gente Como já podem perceber o meu cabelo do jeito que eu acordei Ele ficou, né? Então eu tô aqui na realidade Pra revitalizar junto com vocês E mostrar pra vocês as minhas dicas Os meus truques Os meus produtinhos Como que eu revitalizo E tudo mais, tá bom? Para quem não sabe Revitalização é basicamente você reativar os seus caixos E também arrumar o seu cabelo nos seus day after Ou até mesmo em qualquer dia E seu cabelo estiver bagunçado Então basicamente revitalização é isso Você arrumar o seu cabelo quando estiver bagunçado Principalmente quando você acorda, né? Que quando você acorda o cabelo tá assim, amiga, ó Bem bagunçado Bom, a minha revitalização Ela é basicamente pra deixar aquele cabelo mais soltinho Aquele cabelo mais volumoso Aqueles caixos simplesmente definidinhos Parecendo literalmente que a gente acabou de finalizar o nosso cabelo Então a minha revitalização, amiga, vocês já conhecem, né? Aquele cabelo simplesmente definidinho Brilhoso Os caixos perfeitos E aquele cabelo soltinho e volumoso Bom, pra gente poder revitalizar nosso cabelo A gente vai precisar apenas de algum creme de pentear Você pode estar utilizando também o ativador de caixos Ou algum renova caixos Como eu falei pra vocês, algumas coisas mudou E eu agora estou utilizando o renova caixos da Sala Online Junto com o creme de pentear Lembrando que você pode estar utilizando o creme de pentear Com algum ativador de caixos Se você não tiver, o renova caixos Estou fazendo a misturinha desses dois produtinhos aqui O renova caixos da Sala Online Todo de caixos E o creme de pentear da Sala Online Todo de caixos crespo de vinho Meu kit preferidinho agora do momento São esses dois produtinhos aqui Pra revitalização dos nossos caixos O primeiro produtinho que eu estou utilizando É o renova caixos da Sala Online Que é simplesmente o renova caixos maravilhoso Que ele ajuda a renovar os seus caixos E além de tudo, ele tem protetor térmico Que ajuda você a proteger o seu cabelo Do secador Do que você estiver utilizando de quentura, sabe? Então ele é muito bom para isso E também é super ótimo pra você Renovar os seus caixos Então por isso estou utilizando ele bastante No meu cabelo Quando eu vou revitalizar ele Esse meu renova caixos aqui, gente Ele é indicado para todas as curvaturas Então se é cacheada Crespa andulada Pode sim utilizar esse renova caixos Que ele é muito maravilhoso Se você nunca utilizou ele Eu aconselho você a utilizar Porque ele é muito maravilhoso Ele é 2 em 1 pra você Renovar os seus caixos E proteger o seu cabelo do secador Da quentura e tudo mais Bom, agora o segundo produtinho É o creme de pentear Você pode usar o creme de pentear Da sua preferência O creme que você mais gostar Seja ele consistente ou levinho O meu creme do momento Para a minha revitalização É esse creme aqui da Sala Online Tô de cacho O Crespo Divino É simplesmente um creme maravilhoso Eu sempre utilizo ele no meu cabelo, gente Eu utilizo esse creme aqui Desde a minha transição capilar, gente Ele é muito maravilhoso Para a definição dos caixos Do brilho, da hidratação Fixa totalmente os caixos Então por isso que eu tô utilizando ele bastante Pra eu renovar os meus caixos E também na hora da minha finalização E também o principal de tudo É o nosso borrifador de água A gente também vai precisar de água Pra gente umedecer o nosso cabelo Pra gente poder tá arrumando os nossos caixos Então para a gente revitalizar os nossos caixos Vamos precisar apenas desses três produtinhos Renova caixos O nosso borrifador com água E algum creme de penteado Bom, gente, então vamos lá Vamos dar pra vocês como que tá o meu cabelo Nesse exato momento Hoje é o meu segundo day actor Então já fazem dois dias que eu estou Com o meu cabelo assim, sequinho Sem lavar Bom, hoje meu cabelo Ele não está tão assim bagunçado, tá? Porque ontem eu revitalizei ele Como todos os dias Então ele não está tão bagunçadinho assim Como vocês podem ver Tem alguns caixinhos Que estão super definidinhos A minha raiz tá um pouquinho bagunçadinha Também tem alguns filizinhos aqui atrás Que tá com o cabelo bagunçadinho Mas, gente, falar a verdade Tem dias que tá piores, né? Tem dias que nem tem caixos mais Hoje tá no segundo day actor Bom, me conte aqui nos comentários Como que tá o seu cabelo Nesse exato momento Se ele tá no day after Se ele tá lavado, finalizado Se ele tá lindo, maravilhoso Me conte aqui nos comentários Como que tá o seu cabelo Nesse exato momento O meu nesse exato momento Está assim, gente Desse jeitinho Bom, meus amores Como eu havia falado pra vocês Eu tô curtindo bastante meu cabelo Com volumão e definição ao mesmo tempo Não tô curtindo aquele cabelo pesado Nem aquele cabelo baixinho, né? Estou na onda Aquela misturinha de definição com volumão Antigamente, né? Alguns dias atrás Eu estava dividindo meu cabelo Em várias mexinhas Como vocês acompanharam aqui no canal Mas agora eu não estou fazendo mais isso, gente Estou deixando meu cabelo mais despojadinho Mas ao mesmo tempo Aquele cabelo arrumadinho Então vocês vão saber agora Como que é a minha técnica Pra deixar o cabelo arrumadinho Sem ficar dividindo o cabelo Em várias mexinhas Então isso aí acaba deixando A nossa revitalização Um pouco mais rapidinho E um ponto importante Eu quero resaltar pra vocês É que nos day afters O nosso cabelo Ele sempre fica com alguns frisinhos, né? Como vocês podem perceber Meu cabelo tá com frisinhos aqui atrás Mas isso é normal, gente Todo cabelo cacheado tem fris, tá? Ainda mais quando tá no day after Então no seu cabelo Aparecer alguns frisinhos Não se preocupe Porque isso é totalmente normal Então o primeiro passo Da minha revitalização É vir com o borrifador de água E borrifar a água No meu cabelo inteiro Eu não vou encharcar de água Meu cabelo é só um pouquinho mesmo Só para umedecer o meu cabelo Pra gente poder tá vindo Com os outros produtinhos Então a gente vai começar aqui Borrifando a água em todo o cabelo Prontinho Agora eu vou espalhar Toda a água no meu cabelo Então eu vou passando a mão assim E aí o segundo passo É vir com o renova cachos Ou o ativador de cachos Se você não tiver o renova cachos Nisso esse meu renova cachos Ele é um spray, tá vendo? Então eu só vou vim dando Algumas borrifadinhas assim No meu cabelo inteiro, tá? Não tem lugar específico Só para dar aquela renovada nos cachos Primeiramente, né? Bom, depois de ter feito isso Eu apliquei em todo o cabelo Aí eu vou vim agora com mais um pouquinho Aqui na minha mão Assim, ó Nessa quantidade caiu E aí eu espalho Na minha mão E aí eu venho aqui E vou passando no meu cabelo Desde aqui da frente Até atrás Eu dou uma amassadinha assim É para já ir ativando Bastante os cachos Nisso agora chegou O segundo produtinho Que é o último passo Que é o creme de pentear Eu vou pegar na quantidade razoável Não vou aplicar muito creme Porque se não vai deixar o meu cabelo bem pesado Uma quantidade assim razoável É para o seu cabelo E aí eu vou espalhar também aqui na minha mão Vou vir aqui Do comprimento do cabelo Vindo até as pontas E vou fazer o processo de iluvação Para ativar bastante o creme no cabelo Aí eu venho aqui de novo Amassa o cabelo Agora, né Tem algumas partes aqui, ó Que os cachinhos não estão definidinhos Aí eu vou vir com mais um pouquinho de creme E vou fazer dedolir Então quando você vê alguma mexinha Que não está com definição Você vem com um pouquinho de creme E faz a dedolir na mexinha Que não está com definição Ou na onde você vê que não tem definição nenhuma Aí você vem fazendo alguns dedolir Aí eu jogo meu cabelo todo de lado E vejo se realmente ele está totalmente definidinho Como vocês podem ver Já está o cabelo bem arrumadinho E super definidinho E vai ficar basicamente assim, gente A minha revitalização, né Dos cachos Simplesmente o cabelo definidinho Bem brilhoso Os cachinhos bem perfeitinhos Bem saltinhos Sem muito segredo E aí agora é o último passo, né Que eu vou deixar meu cabelo secar um pouquinho naturalmente Para vocês verem como que realmente ele fica Depois que ele está totalmente sequinho, tá Eu vou esperar um tempo aqui Deixar meu cabelo secar naturalmente Eu nunca venho com um secador Por conta que nos day after O cabelo fica mais fácil de ficar com frisinho Então nesses dias quando você estiver nos seus day after Nas revitalizações Nunca venha com um secador Para você não ativar muito fris no seu cabelo Ok? Então já meu cabelo secar um pouquinho naturalmente Aí eu volto com vocês E mostro o resultado final dessa revitalização Maravilhosa dos sonhos E prontinho, meus amores Cabelo revitalizado E gente, olha esses cachinhos Como eles ficam totalmente definidinhos Bem brilhosos Aquele cabelo super levinho Com aquele toquinho de volumão Simplesmente aquele cabelo de arraso Simplesmente nem parece que eu acabei de revitalizar o cabelo Gente, fica totalmente incrível essa revitalização Então é isso gente Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que tenham gostado E se você gostou Comenta aqui embaixo o que você achou E qual é o próximo vídeo que você quer ver aqui no canal E um beijo Até o próximo vídeo Tchau